Keire, você é uma frouxa. Amanhã eu vou resolver isso na escola porque... Você não pode ficar apanhando de qualquer um. Desculpa, Juliana. Eu sei que seus pais se fuderam naquele acidente, mas você tem que aprender a reagir. Se ela não aprender a se defender, até o final do ano não vai sobrar um dente. Eu não queria apelar pra esse recurso que eu sei que tem, mas é caro. Você quer? Aham. Eu sei que como eu tenho mais o que fazer e não posso ficar indo na escola te defender, eu arrumei essa solução. Uma boneca que vai aparecer e te defender e chegar na voadora sempre que você precisar. O nome dela é Megan. Oi, Megan. Oi, Keire. Você que é garota frouxa? Ela é esperta, hein? Aham. Keire, só vou falar uma vez. Se eu ver essa merda dessa boneca jogada sem carga no meio do caminho, ela vai direto pro lixo. Você tá entendendo? Aham. Tocou o Tinder. Vai dormir. Vou te colocar pra dormir, filha da puta. Vai dar merda esse troço de boneca. Dá um tapa. Alguém te irá morrer. Ela não vai deixar te zoarem nunca mais. Ô, Fania, põe hoje, tá chorando. Será que essa merda vai dar certo? Olhando assim eu fico muito preocupada. Só o sangue de Jesus. Sabia que em outros países tem criança que passa fome? Sabia que esse discurso não resolve a fome no mundo? É um papo merda? Sendo jogado fora. Eu te perguntei alguma coisa? Ai, nada a ver. Nada a ver isso aí. Ah, vai te captar. Tá achando que a boneca é da Xuxa. Repete o que tu falou, toca dela. Ah, você ousa dizer não pra mim? Me dá esse iPhone. Vou vender no Mercado Livre. Não, seu Maurício do Caralho. Minha mãe não terminou de pagar. Você tem medo de ir pro inferno, não? Eu vou matar. O que foi agora, Capê? Som alto do vizinho. Tietchan vai resolver, tá bom? Essa piranha dessa boneca matou o vizinho. Era do nosso amigo. Mega. Quando vem pela Xuxa, tira o pelo do ralo. Vai, cara. Gente, isso é pegadinha do Silvio Santos. Não é possível. E o quê? Meu beijo vai te viciar. Mega. Não tem nada, vai trazer de você gravar. Eu tô pensada. Você continua me entendendo, é pra cima da Xuxa você. Ah, minha orelha. Eu vou resolver isso daqui. Leva mal não, essa boneca é a Tioca. Devolver essa pia.